E hoje voltamos com as nossas listinhas aqui para dar uma olhadinha na origem do Batman. Elencar os quadrinhos que mostram diretamente a origem do personagem com o passar dos seus 85 anos praticamente. Então vamos desde a era de ouro chegando até a fase recente do Homem-Morcego. Sejam bem-vindos a Cavalhar no Morcego, meu nome é Fábio e é isso pessoal. Resolvi então fazer aqui uma listinha para elencar então as histórias de origem do Batman. E aqui eu não vou entrar necessariamente nas histórias que falam sobre flashbacks que remetem à origem. Mas sim aquelas tramas que são dedicadas a contar a origem do personagem especificamente. E quando eu falo sobre a origem é o personagem assumindo o manto de Batman. Também não entra treinamento do Bruce Wayne para se tornar o Batman. E a ideia desse vídeo veio quando eu fiquei pensando em quantas vezes nós tivemos a origem do Batman sendo recontada nos quadrinhos. Isso já aconteceu algumas vezes. Desde lá de 1939 chegando então até quadrinhos mais recentes inclusive os novos 52. Mas que hoje em dia a gente elenca uma grande origem do personagem como a definitiva. E você sabe qual é. Mas é muito interessante ver quais aspectos foram sendo introduzidos na origem do Batman com o passar do tempo. Quais personagens são importantes dentro dessa origem. Quais escritores estabeleceram muito bem o contar dessa história. Então vamos dar uma olhadinha nessas histórias. Eu mesmo tempo quero saber de você quais origens você gosta do Batman. Eu sei que a gente vai elencar um como é melhor. Mas as outras também você pode colocar aí qual delas você gosta. E lembrando que a gente vai falar sobre origens canônicas aqui né. Não as origens que envolvem Elsie Broads. Então fica a informação. E além do mais não se esqueça de se inscrever aqui no canal. Como eu sempre digo aqui é o melhor lugar para você ficar muito bem informado sobre o universo do Batman. Então vamos começar com a primeira história que contou a origem do Batman. Isso aconteceu não na primeira aparição dele na Detective Comics número 27. Mas sim na Detective Comics número 33 de novembro de 1939. Que é onde nós descobrimos que 15 anos antes da primeira aparição do personagem. Um assaltante havia matado a tiros os pais de Bruce Wayne. Enquanto a família voltava do cinema para casa. Poucos dias depois o jovem Bruce Wayne prometeu passar o resto da sua vida guerreando contra os criminosos. Aplicando a vingança. E a maneira como isso aconteceu então é mostrado nos próximos quadros. Narrando o treinamento de Bruce. E como ele se inspirou em um morcego voador que entrou pela janela aberta do seu estúdio. Se tornou então o Batman. Trama essa escrita pelo Bill Finger com os desenhos do Sheldon Moldoff. Que moldou toda a origem do personagem. E acabou marcando então tudo que envolve o Batman a partir dali. Todas as origens que foram contadas posteriormente dentro da cronologia do personagem. Abordam exatamente esses momentos. Colocando inclusive essas duas páginas. Como as páginas mais famosas no que envolve então a origem do personagem. Essas páginas foram refeitas por outros artistas. Inclusive nas próximas histórias de origem que a gente verá. Bem como em outras histórias que não abortam necessariamente origem. Mas que querem trazer um pequeno panorama no que envolve então o surgimento do Batman. Nós temos inclusive aquela história chamada o Batman Guerra ao Crime do Paul Dini e do Alex Ross. Que refaz então essas duas páginas. Ou seja, um momento muito marcante. Só que com o passar do tempo essa origem seria refeita. E encontraria outros elementos importantes. Como por exemplo quem é a pessoa que acabou matando os pais de Bruce. Isso acaba sendo contado em Batman número 47. Escrita pelo Bill Finger também. E desenhada pelo Charles Paris. Nove anos após a publicação então da primeira história de origem do Bruce. Nós temos a expansão da história. Onde dessa vez Batman e Robin investigam um crime que acaba sendo relacionado a Joey Till. E aí nós temos a descoberta então que esse homem foi quem atirou nos pais de Bruce. E matou os dois. A história não mostra só o passado mas também o presente. Quando o Batman consegue encontrar então Joey Till. E acaba revelando pra ele que ele é o homem que acabou criando o Batman. E a grande ironia da coisa então é que os capangas do Joey Till descobrem que ele havia criado então o Batman. Executando então o Till friamente. Batman não consegue impedir a morte. Mas pelo menos ele resolve então o caso do crime que matou os seus pais. Essa história inclusive acaba fazendo um reticol no que envolve o juramento do Bruce Wayne. No primeiro momento que foram ditas palavras envolvendo a promessa de Bruce a seus pais. Ele usava a palavra vingança. Sendo então que na edição número 47. Ele destacava que iria fazer justiça. Diferente de Detective Comics número 33 que já foi publicada algumas vezes aqui no Brasil. Como por exemplo Batman Crônicas número 1. Ou mesmo a coleção de graphic novels da Eagle Moss na primeira edição que nós temos Batman Silêncio. Batman número 47 é uma trama inédita por aqui. Nunca houve publicação. E posteriormente nós seguimos pra outra história importante. Que é a Detective Comics número 235. Também escrita pelo Bill Finger com os desenhos do Sheldon Moldoff. Publicada em setembro de 1956. Depois que Joey Till então foi estabelecido como o assassino dos pais do Bruce. Os escritores resolveram que alguém acima estaria por trás então na morte dos Wayne. Bem como nessa história nós descobrimos então que na verdade Thomas Wayne foi o primeiro Batman. Ele acabou usando uma fantasia de homem morcego em uma festa à fantasia. Sendo que o doutor Thomas Wayne havia sido marcado para morrer por um gangue chamado Lil Moxon. E este gangster havia contratado Joey Till para matar os pais do Batman. Ao saber disso então o homem morcego vai atrás do mentor do assassinato dos Wayne. Para descobrir que ele não tinha memória nenhuma. Tanto dos Wayne quanto do Till. Ou pelo menos era o que ele afirmava. Na história o Batman decide usar a fantasia de morcego que seu pai havia usado no passado. Indo até o Moxon tentando forçá-lo a falar a verdade. O choque de ver então o Batman usando essa primeira fantasia. Faz com que o Moxon pense que Thomas Wayne estava lá em espírito. O vilão foge com medo sendo que ele acaba atropelado por um caminhão. Chegando ao fim então mais uma das pessoas que estavam envolvidas com o assassinato dos Wayne. No fim o homem morcego então deixa o uniforme de seu pai como Batman estendido como troféu na Batcaverna. Em lembrança ao fato que havia encontrado justiça para seus pais. Essa história acabou sendo publicada no Brasil duas vezes em Batman Arquivo de Casos Inexplicáveis. Da editora Panini Comics em outubro de 2013. Bem como em Batman 70 Anos Número 2 da Panini em outubro de 2009. E posteriormente nós passamos para outra história que acaba juntando vários quesitos de importância no que envolve a origem do homem morcego. Que é a trama de Untold Legend of the Batman. Escrito pelo Lane Wayne com os desenhos de John Burney de Aparo. Trama essa de 1980 que pegava basicamente tudo que havia sido contado de origem até então do Batman. Como a sua famosa história Detective Comics nº 33 barra 47. A Detective Comics nº 235 com a revelação envolvendo o Leo Moxon. Bem como outros elementos de treinamento do Batman. Ou mesmo o fato que o primeiro Robin que havia aparecido não era o Dick Grayson. Mas sim o próprio Bruce Wayne quando ele fazia um treinamento para se tornar detetive. Lane Wayne consegue estabelecer muito bem essa trama então detalhando tudo que envolvia de origem do personagem. Sendo até então para a época a origem mais completa do personagem. Origem essa do Batman da Terra 1. É muito importante destacar isso. Que trazia então todos os elementos da Era de Ouro e da Era de Prato combinados. Para contar então toda essa trama. Essa história foi publicada então no Brasil em Legenda de Batman. Edição extra pela editora Ebal em agosto de 1981. Bem como foi republicada uma única vez em Batman Lendas do Cabo das Trevas de Inaparo nº 9. Pera editora Panini em agosto de 2018. Posteriormente a isso nós temos também outra história que mostra especificamente a origem. Mas dessa vez o Batman da Era de Ouro. O Batman da Terra 2. Que é Secret Origins Vol. 2 nº 6. Que conta basicamente a mesma coisa que a gente viu então em Detective Comics nº 33. Dando um pouco mais de escopo envolvendo toda essa trama. Trabalho que é escrito pelo Roy Thomas com os desenhos do Marshall Rogers. Tendo três publicações por aqui. Em Batman Lendas do Cabo das Trevas Marshall Rogers nº 3. De março de 2016 pela Panini. E também em Batman 70 Anos nº 1 da Panini em agosto de 2009. E ainda no março nós teremos uma nova publicação. Em A Saga do Batman nº 34. Também da editora Panini. E assim nós encerramos um ciclo no que envolvia as histórias de origem do Batman. Desde a Era de Ouro até o final da Era Pré-Crisis. Para nós termos toda a reformulação do Universo DC. Aí então nós chegamos ao que é considerado a origem definitiva do Batman. Que é Batman 1 de Frank Miller e Dave Mazuceri. Trama essa publicada em 1987. Depois então que aconteceu a crise das infinitas terras. Que formulava tudo que era a origem do personagem. Batman 1 não entra em detalhes envolvendo a morte do Zwenho. Por mais que é citado em um flashback. Aqui nós temos o momento emblemático do Homem-Morcego. Então tentando descobrir como ele combateria o crime. Como o Bruce Wayne conseguiria formar uma faceta. Que poderia assustar os bandidos de Gotham City. Eis então que nós temos a famosa cena do estúdio. Onde o morcego quebra a janela do local. E faz então com que o Bruce Wayne se torne o Batman. Não só a história mostra origem do Batman. Mas também estabelece pontos importantes. Como por exemplo a corrupção da polícia em Gotham City. E também traz um novo protagonista para toda essa origem. Que é o futuro comissário Gordon. Todas as origens focavam obviamente no Bruce Wayne. Ele é o Batman. Mas aqui o ano 1 de Frank Miller e Dave Mazuccelli. Estabelece uma participação também no futuro comissário. Destacando ele como uma força que ajudaria o Batman a combater a corrupção da cidade. A trama foi contada em 4 edições da revista Batman. O título principal do personagem. A partir da edição número 404. Até a edição número 407. Tudo isso contado a partir de fevereiro de 1987. Retratando então literalmente o primeiro ano do Batman em Gotham City. Por isso o nome Batman Ano 1. Primeira vez que essa história foi publicada no Brasil. Foram nos formatinhos da editora Abril. Na segunda série edição número 1 dessa editora. Posteriormente a trama é republicada frequentemente pela editora Panini Comics. Tendo sua última publicação em uma versão absoluta. Junto com essa história do ano 1 a gente pode trazer outra história que também se envolve com o primeiro ano do Homem-Morcego. Que é Batman Shaman. Escrita pelo Daniel O'Neill com os desenhos do Eddie Hennigan. Que mostra alguns eventos paralelos no que envolve o ano 1 lá do Miller e do Mazuccelli. Mostrando o Batman vestindo seu uniforme pela primeira vez e coisas nesse sentido. Então acaba sendo uma trama complementar a história de origem. Mas a principal realmente é Batman 1. E além do mais nós temos outra história importante de origem. Que traz a mesma função do que foi The Untold Legend of the Batman lá em 1980. Aqui nós estamos falando da história Batman O Homem que Cai de 1989. Que foi publicada em Secret Origins of the World's Greatest Superheroes. Escrita pelo Daniel O'Neill com o desenho de Giordano. Que basicamente reúne então em poucas páginas. O que envolve a origem do personagem contado em ano 1. O seu treinamento anterior. O momento da morte dos pais do Bruce. E toda a sua jornada para se tornar então o Homem-Morcego de Gotham City. Temos também o momento simbólico onde o Bruce acaba caindo na Batcaverna pela primeira vez. Coisa que foi retratada por exemplo em Batman Cavalho das Trevas de 1986. Então o Daniel O'Neill aqui faz um grande apanhado. Concentrando todos os pontos de origens contadas do pós-crise. Para estabelecer ali uma origem definitiva para o personagem. É uma história que foi pouco publicada aqui no Brasil. Sendo publicada em Almanaclássica Batman nº 1 da ópera gráfica de 2001. E a mais assim de publicação foi em Batman 70 Anos nº 2. Pela Panini lançada em outubro de 2009. E para fechar dentro das histórias que se propõe a estabelecer a origem do Batman. Nós temos Batman no Zero dos 9 e 52. Que em tese na época era para ser a trama que substituiria Batman no 1. E no primeiro momento ela foi vendida como uma história que se passaria antes do ano 1. Mas conforme você vai lendo a história. Você sabe que não tem como encaixar uma coisa com a outra. Trabalho esse que foi publicado durante a fase de Scott Snyder e Greg Capullo nos 9 e 52. Na revista principal do Batman. Que mostrava o Bruce voltando para Gotham City. Investigando vários casos que envolvia a gangue do Capuz Vermelho. Descobrindo como ele combateria o crime vestindo o manto de Homem Morcego. Para posteriormente então ele se colocar contrário a uma versão diferente do Doutor Morte. E para o final então ele enfrentar o Charada. Inclusive toda a trama fazia o Batman usar um uniforme. Que remetia a sua primeira aparição em Detective Comics nº 27. História é que de vez em quando é colocado como se fosse canônico nas tramas do Batman. Entretanto, posterior aos 9 e 52. Os roteiristas do universo do Morcego sempre usam Batman 1 do Mazzuccelli e do Miller. Como realmente a origem definitiva do personagem. Como por exemplo a gente vê na fase do Tom King. Onde ele referencia tanto essa trama famosa dos anos 80. Como também o Batman lá na Era de Ouro. Mas de qualquer maneira ainda assim o Batman 1 é considerado a origem definitiva do personagem até hoje. Ou seja meus amigos são várias tramas que a gente vai vendo complementando a origem do Batman com o passar do tempo. Lembrando, nós estamos falando de origem cronológica, canônico para a Terra Zero. É claro que a Terra Zero vai se moldando com o passar do tempo. Nós temos inclusive Terra 1, Terra 2. Temos crise que muda tudo e etc. Mas cronologicamente dentro das revistas inclusive principais do Batman. Essas são as origens importantes do personagem. Com certeza você tem outras revistas que fizeram várias menções de flashback com o passar do tempo. O flashback envolvendo a morte de Thomas e Mark Twain. Sempre tem algum momento da revista do Batman nas fases dos roteiristas que vem vindo com o passar do tempo. Então se você for citar todos os flashbacks possíveis nós teremos aqui muito conteúdo para ser colocado. Mas existem aqueles pontos principais e importantes para você estabelecer aqui os vários aspectos do que envolve a formação do Bruce para se tornar o Batman. Então é interessante ver como é a evolução desses vários aspectos de origem com o passar do tempo. E ao mesmo tempo dá aqui o devido crédito ao brilhantismo do Bill Finger que criou esta origem que não foi modificada com o passar do tempo. No máximo foi acrescentado alguns detalhes importantes ali e houve uma expansão da história mas o sério na coisa se manteve até hoje. Por isso os méritos ficam então ao grande escritor aí que não só estabeleceu então a morte dos pais do Bruce. Mas ao mesmo tempo foi colocando vilões importantes nessa origem como o próprio Joe Etyle que vira e mexe ele entra e sai da origem do Batman. Mas hoje em dia é considerado realmente o grande vilão que tornou ali o Bruce e Batman. E ao mesmo tempo a introdução do Lil Moxon né o mafioso importante para toda essa criação também. Como veamos é uma das origens mais marcantes do universo de quadrinhos de super heróis. Mas eu quero saber de você o que você acha qual que é a sua origem e prefira tirando o Batman no 1 né. Pode ser que você não goste do 1 vamos ser honestos aqui né. Sempre tem alguém que é ao contrário alguma coisa. Mas eventualmente se você gosta de um dia no 1 tal qual a minha pessoa eu pra mim considero o Batman no 1 a origem definitiva do personagem. Mas além disso qual é a sua origem que mais curte envolvendo o Batman? Trago no comentário aqui embaixo ao mesmo tempo e diga aí se faltou alguma história ou não. E aproveite e veja outros vídeos do canal. Como o nosso vídeo de cronologia envolvendo as namoradas do Batman. Quantas parceiras românticas o Homem-Morcego teve desde a sua criação até os dias de hoje. Deixa aqui o Homem-Morcego nos comentários para simulizar que você ficou até o final do vídeo. Muito obrigado. Curta, compartilhe e se inscreva no canal se você é nova nova. Marca o sininho para você não ticar nos vídeos. É só ficando por aqui. Como sempre no final do vídeo nós temos os membros do canal. A galerinha que mantém este canalzinho aqui de pé. Agradeço demais a colaboração de vocês. Bem como a de você que faz suas compras através dos links da Panini, Amazon, Magazine Luiza, Sumarino e assim por diante. Muito obrigado como sempre. E se você está chegando agora e quiser ajudar o canal. Os links estarão na descrição. Aproveito que você está aí meu amiguinho. Dá uma olhadinha no vídeo que está aparecendo agora. É um vídeo que vale o seu clique. Agradeço a sua companhia. Até a próxima. E foi. Tchau, tchau.